Olá, meus amores, aqui é a Andresa com mais uma lição do estudo do livro Um Curso e Milagres e a lição 96. Gente, vocês vão ouvir no fundo dessa lição, não é proposital, mas eu já quero esclarecer aqui. Talvez cachorro latindo, vaca, mugindo, galo, eu moro num sítio e o que que acontece? Eu tô gravando essa lição em casa, pra não deixar você aqui sem essa lição. Então, é muito caseiro, mas é de todo o coração o que eu compartilho aqui com vocês. Então, fica aí a dica e vamos começar a lição 96. A lição 96 fala o seguinte, a salvação vem do meu único ser, a salvação vem do meu único ser. Gente, essa lição tá muito linda, muito linda. Então, o que que hoje, o exercício de hoje traz pra nós? O seguinte, embora a gente saiba que somos um único ser, nós vivemos na dualidade. Como assim? Nós vivemos como dois. Ou seja, vivemos na dualidade da mente, uma hora bom, uma hora amoroso, uma hora cheio de mal, cheio de raiva, uma hora carinhoso, uma hora mente, uma hora corpo. Então, essa divisão faz com que você e eu não nos conectamos com a nossa verdadeira essência, com o Espírito Santo. Vou falar a linguagem do livro aqui. Então, ela diz o seguinte, que nós buscamos muitas soluções e nenhuma delas funciona. Por quê? Porque estamos buscando as soluções pelas nossas histórias fora de nós, ou pela voz da mente subconsciente. E aí, muitas vezes, você tenta aí fazer uma situação e as coisas não acontecem porque você acredita que aquela vozinha da tua mente subconsciente é a tua verdadeira essência e não é. Inclusive, quem me acompanha sabe lá no meu canal do YouTube que eu faço, falo muito sobre mandalas como uma ferramenta maravilhosa de autoterapia pra você se conhecer e pra você também direcionar, se direcionar pra aquilo que você quer. É um reencontro com o teu ser. E eu tô preparando uma live agora pra essa semana no meu canal do YouTube, A Jornada do Ser. E eu tenho falado muito sobre o quanto você tem, é importante você se conectar com a tua essência. E eu tô falando isso porque é bem o link aqui com essa lição de hoje, a lição 96. E eu tava estudando, eu estudo muito Jung, e uma das coisas que Jung fala é sobre cuidar. Quando a nossa voz é da nossa essência, ele não fala Espírito Santo, mas não importa, é a mesma coisa. Ou quando a nossa voz é do nosso subconsciente. O que é a voz do subconsciente? É essa dualidade que ela tá falando aqui. O que é que tá no subconsciente, gente? As tuas crenças, a tua programação. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Cuidado pra não ser enganado pela tua mente subconsciente, pelas histórias, traumas e medos que você tem que tá lá guardadinho. E é isso que a autora tá falando aqui. Que essa dualidade, essa questão de você ficar acreditando no teu corpo, na tua mente, faz com que tu não te conecte com o teu espírito. E aí você quer respostas ou soluções fora de você, sendo que a solução tá em você. Aí ela diz o seguinte, retornando aqui pro livro. Eu só quis fazer um link pra você poder perceber, tá? Que muitas vezes você tá pela voz do teu subconsciente e não pelo teu espírito. Aí ela diz o seguinte, se queres ser salvos, tens que aceitar o fato de que a verdade e a ilusão não podem ser reconciliadas. Mas claro, a verdade é do teu espírito, não ilusões. E talvez ilusões do teu próprio subconsciente. Então, o objetivo é alcançar, permitir que a tua mente seja apenas o receptor do teu espírito. Só isso, a tua mente é como se fosse assim, um rádio. Você tem que sintonizar na sintonia, na faixa do teu espírito. E pra isso você tem que treinar a tua mente. Então, ela fala o seguinte assim, ó. Problemas que não têm significado, não podem ser resolvidos dentro da estrutura em que estão situados. Ou seja, problemas não podem ser resolvidos pela mente. Para de tentar resolver os teus problemas pela mente. Para de tentar resolver os teus problemas pelo teu condicionamento. E eu tô te dizendo isso pela minha experiência. Porque eu já também tentei resolver os meus problemas pela mente. Mas as mandalas, o que eu ensino hoje, através da metodologia lá da oficina de mandalas, é justamente isso, gente. Eu encontrei um caminho pra me conectar com o meu espírito. Por isso que hoje eu ensino tanto. Pessoas que não entendem nada de arte, não precisa. Apenas se reconectar através dessa arte milenar que são as mandalas. Por quê, gente? Por quê? Pra você sair dessa estrutura da mente. Desse programinha que tá rodando aí. E você acredita que é você. Então, teus problemas não vão ser resolvidos pelo teu nível mental. Sai fora disso. Você tem que se conectar ao teu espírito. E olha só o que ela diz aqui, tá? Então, dois seres em conflito não têm resolução. Então, é o teu espírito te passando a informação e a tua mente negando a informação do teu espírito. Vivendo pelo programinha aí. Então, o espírito faz uso da tua mente. Como meio de achar e de se expressar através de você. Então, as respostas estão no teu espírito. Só cuidado pra não achar que a tua mente consciente, subconsciente, é o teu espírito. Fica ligado nisso aí. Então, o espírito, o espírito quer que você seja feliz. Ele quer cumprir a parte dele aqui. Se expressar através de você. A famosa singularidade. Ser único. Você é único. Você é especial. Você é maravilhoso. Merecedor. Qualquer pensamento contrário a isso é ilusão. Não é realidade. Então, a felicidade, gente, só vem do espírito. Só vem da conexão com o espírito. No entanto, a mente acredita que ela é a dona da jogada. E a mente não pode. Ela pensa, o consciente, racionaliza. Mas as respostas, a salvação, vem do teu espírito. A mente nega a fonte. A fonte que é a força que vem do espírito. A mente é limitada. E ela acredita que tem força. Mas não é. Quem tem força é o espírito. Isso a gente já falou em outras lições. Não vou me repetir aqui. Então, na lição de hoje, você tem que achar um tempo para que você se reconecte com o teu espírito. Ela recomenda aqui na lição que a cada hora, por cinco minutos, você se conecte nessa afirmação que ela deixa aqui para nós. A salvação vem do meu único ser. Os seus pensamentos são meus para que eu possa usar. A salvação vem do meu único ser. E os seus pensamentos são meus para que eu os possa usar. Gente, olha que lindo. Olha que lindo. Então, repete. A cada uma hora, durante cinco minutos. Para, para. Não fica correndo que nem um doido, que nem uma doida, querendo resolver as coisas na força, na correria, na urgência. Não fica aí dialogando com a tua mente. Usa esse mantra poderoso que ela deixa para nós. Essa afirmação. A salvação vem do meu único ser. E os seus pensamentos são meus para que eu possa, para que eu os possa usar. E vai treinando a tua mente. Isso é um treino para que você viva a tua singularidade. Andresa, o que é singularidade? É a tua verdadeira essência. É te firmar, te ancorar em você. Mas te ancorar não pelo teu ego. Não é te ancorar, te firmar, autoestima pela força do teu ego. É pela força do teu espírito. Sabendo quem você é. Isso é lindo, gente. Isso é lindo, maravilhoso. E aí ela fala mais uma coisa aqui. Se tiveres sucesso, os pensamentos que viram até ti dirão que estás salvo. E que a tua mente achou a função que buscava. Na verdade, a função dela, qual é a função da mente? Receber as mensagens do teu espírito. E o teu ser te dará as boas-vindas e a paz. Então, sempre que você estiver em paz, é porque você está conectado com o espírito. Mas não é uma falsa paz, gente. Tem que cuidar. Fica ligado aí. É uma paz com ação. Não é uma paz que eu vou ficar parada, não vou agir, não vou ter ação. Por quê? Porque teu espírito quer ação. Quer se expressar no mundo. Quer ajudar, quer criar. E cada um com a sua singularidade, com a sua função. Cada um é único. Então, não pensa que é paz, eu vou ficar paradinho aqui, que não vou ter função nenhuma. Isso não é verdade. Porque toda pessoa que está conectada com o espírito, ela produz, ela cria, ela ajuda. Ela evolui. Então, não pensa assim, ah, eu não vou fazer nada. Vou ficar na paz. E nada vai. Não. Saiba que você vai se conectar com o teu espírito e você vai criar, vai produzir. Que é isso que o teu espírito quer. O resto é ilusão. Fica muito ligado nisso aí. E o teu ser, o teu espírito, sabe que ele não pode falhar. Então, repete. A tua mente falha. A tua mente é insegura. A tua mente depende de aprovação. A tua mente fica preocupada com o que os outros vão pensar de você. Mas a tua alegria vem do teu espírito. A tua alegria, a tua paz, a tua verdadeira alegria. Alegria genuína, gente. Não é uma alegria porque, ah, ganhei um presente, que legal. Isso aí não é alegria. É alegria. Mas que acaba logo. A verdadeira alegria vem do espírito. Mesmo diante dos conflitos, das situações, a gente está no jogo da vida. E no jogo da vida, a gente é experimentado todo momento. Então, você vai ter situações que vão aparecer na tua vida. Mas como você lida com essas situações que é diferente. Se você está conectado com o teu espírito, é fácil passar por ela. Mas se você não está, a coisa complica. Então, hoje, na lição de hoje, toda vez que você... A cada uma hora, bota um lembrete aí no teu celular. A cada uma hora, o teu celular desperta e você vai repetir a afirmação. Então, toda vez que você passar cinco minutos buscando o teu espírito a cada uma hora, você vai unificar a tua mente com o teu ser. Olha o tesouro que está guardado para você. Então, no dia de hoje, tá? Uma com vontade, gente. Com força. E aí, entra até a força do ego. Por quê? Eu entendi isso conscientemente. Eu estudei essa lição. Eu estou aqui ouvindo esse áudio. Então, com a força do meu ego, porque você tem que usar a sua força pessoal também, para treinar a tua mente, para que ela não te sabote. Eu vou dizer, aí que é a força do ego, essa afirmação com muita vontade. Que ela realmente... Que eu realmente... Ela não. Que eu realmente me conecte com essa afirmação. A salvação vem do meu único ser. E os seus pensamentos são meus, para que eu os possa usar. Olha que lindo. Mas com essa vontade, não é... Ah, vou falar lá de qualquer jeito, não sei se faz sentido. Entende? Usa com vontade. Te conecta. E aí, a tua centeira, teu espírito santo... O que que acontece? Se manifesta. E você não é mais os pensamentos do teu subconsciente. Não cai nessa armadilha. Não cai nessa armadilha. Por favor, acorda. Não cai. Não cai. Não cai nessa armadilha. Esse livro, ele é maravilhoso. Vale muito a pena estudá-lo. Degustá-lo. Eu tenho ele ao lado da minha cabeceira. Por quê? Porque eu prefiro estudar ele do que estudar... Eu estudo muito, eu leio muito. Eu sou uma pessoa que realmente eu sou muito aplicada. E eu procuro vivenciar todas essas experiências aqui. Então, ele está do lado da minha cama, para que eu possa ler, para que eu possa me conectar, para que eu possa lembrar a minha mente que ela não está... Não é ela que está aqui comandando o meu corpo, que é o meu espírito. E aí, os desafios, os conflitos aparecem, ao invés de eu ficar lá... Ai, pobrezinha. Ai, as coisas não funcionam, não dão certo. Ai, pobre, oitada. As vítimas, né? Fulano me dá uma luz. Fulano me ajuda. Não. Não é ninguém, gente. É você com o teu espírito. E aí, o que eu faço? Centelha. Me mostra o que eu não consigo ver. Centelha. Espírito Santo. Me dá conhecimento. Me dá sabedoria para resolver essa situação. Centelha. Espírito Santo. Que eu possa hoje ser tudo o que eu nasci para ser. Que eu possa viver a minha singularidade. Que eu possa me fortalecer na minha identidade. Gente, isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. E aí, você sai da tua mente. Ai, pobrezinha, coitadinha. Use as perguntas para te ajudar a expandir. Para te ajudar a crescer. Você vai ver a sua vida transformada. Espero que você tenha gostado dessa lição. Eu, Andresa, amei. Amei. As outras lições, para quem está chegando agora aqui no Spotify, estão no meu canal do YouTube. Eu comecei lá e estou aqui no Spotify porque o que acontece? O YouTube... Não tem muita gente que conhece esse livro. O YouTube termina não mostrando. E aí, cai ali as visualizações. E ele termina não mostrando meus outros vídeos. Então, eu migrei aqui pelo Spotify. E acho que está muito legal. Está muito bacana. Então, curte aí. Compartilha. Compartilha com outras pessoas. Tem gente que nem sabe o que é o Espírito. Então, precisa entender. Um beijo e até o nosso próximo áudio. E a Mia aqui, como sempre, gente. Ela está aparecendo aqui para dar um beijo para vocês também. Até o nosso próximo áudio.